Frei Gonçalo de Amarante, dia 10 de janeiro Sua vida foi marcada por seu amor apostólico que o fazia ser um sinal em meia sociedade da qual fazia parte. Frei Gonçalo de Amarante nasceu no século XIII em freguesia de Italgilde, próximo de Guimarães, no norte de Portugal. Sua família era nobre e um sobrenome era Pereira. Desde cedo, Frei Gonçalo começou a entender seu chamado para o sacerdócio e passou a ter sua formação humana e cristã. Ele passou inicialmente pelo Convento Beneditino e depois por Braga, local onde foi ordenado pelo arcebispo. Não levou muito tempo até que Gonçalo se tornasse a base de São Paio. O santo de hoje fez muitas peregrinações que foram capazes de enriquecer sua vida espiritual, assim como em sua vida apostólica. Ele foi até Roma, visitou diversos túmulos, como o de São Pedro e de São Paulo, e tomou um banho de igreja. Frei Gonçalo conheceu todos os lugares santos pelos quais Jesus Cristo passou, e seu amor por Nosso Senhor foi crescendo ao longo de todo o seu caminho. Após seu retorno das peregrinações, Frei Gonçalo de Amarante se sentiu com mais forças para evangelizar o povo. Ele disseniu então sua vida religiosa e passou a fazer parte da família dominicana. De onde vem o Frei que acompanha seu nome? Já o Amarante vem da cidade para onde ele foi em missão, a cidade de Amarante. Gonçalo ficou inclusive conhecido como o segundo fundador dessa cidade, pois o seu amor apostólico o levava a ser um sinal no meio da comunidade. Frei Gonçalo partiu para a glória no ano de 1262, deixando na terra para o povo de Amarante, assim como para todas as gerações do norte de Portugal, para toda a Europa e para todo o nosso planeta, testemunho de que a santidade colabora para que a civilização seja mais justa. Para que Frei Gonçalo fosse beatificado, foram abertos três processos canônicos, que pleiteavam também sua canonização. Em 24 de abril de 1551, o Papa Júlio III concedeu que se pudesse atribuir culto público a Frei Gonçalo. Já sua beatificação foi promulgada apenas dez anos depois, em 16 de setembro de 1561. Oração para Frei Gonçalo de Amarante Ó admirável São Gonçalo, glória de Portugal, luz de Amarante e de toda a Santa Igreja, apóstolo com todos os predicados e cheio da glória de Deus, martir do desejo, virgem puríssimo, vaso ungido de celestial pureza, espelho de perfeita humildade e sabedoria, é o gosto dos coros angelicais, terror dos hereges e dos espíritos infernais que o teu nome temem e tremem, e com seus estupendos milagres e graças, é o refúgio e consolo de seus devotos. Hoje dou mil graças por tão singulares excelências que foi adornada tua alma puríssima, e me alegro que agora sejas glorificado na pátria celestial em companhia do coro dos anjos. Ó milagroso Santo, que por sua virtude, ó divino infante, deu a vida temporal e espiritual a tantos mortos, vista a tantos cegos, ouvidos a tantos surdos, pernas aos aleijados, fala aos mudos e saúde a inúmeros enfermos. Converte a nós para que se retire dos nossos corações as culpas que são a morte da alma, e para que possamos ouvir as divinas aspirações, e caminhemos com fervor a cumprir a divina vontade e a proferir o seu santo nome. Cure os doentes, sossega o rio, suste a ira do Senhor, redime os encarcerados, a miséria, recupere bens e membros perdidos, e dê saúde aos anciões e afasta o perigo. São Gonçalo, eu tenho confiança a tua intercessão, peça por mim junto ao Senhor, para que eu consiga a graça de que tanto necessito, e ainda me consiga a especial graça da salvação de minha alma. Tudo para a maior glória de Deus. Assim seja. Amém. Frei Gonçalo Amarante, rogai por nós. Legenda Adriana Zanotto